Ela é sua, no nome de Jesus. Amém? Vamos ver o Senhor com as suas palavras. Aleluia! Glória, glória, glória ao Pai! Glória, 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 glória ao Filho! Glória ao Espírito Santo de Deus! Igreja, boa noite! Boa noite! Passe seja convosco! Amém! Aquele que está feliz com o Senhor, diz amém! Amém! Coloca a mão na altura do seu coração. Coloca a mão na altura do seu coração. Feche os teus olhos. Você tem um momento agora para você se ligar ao trono do Pai. Você tem um minuto agora para se render na presença do Senhor. Eu creio que Ele vai falar conosco através da palavra, através da oração. Mas neste momento agora eu gostaria que você colocasse o seu coração direto, ligado, direto no trono do Pai. Amém! Liga do trono do Senhor. E comece a falar com Ele agora. Faça uma declaração de amor para o Rei, para o nosso melhor amigo. O Rei está aqui neste lugar, amém! O Rei está aqui presente. O Rei está aqui no nosso meio. O Rei está aqui junto conosco, aleluia! O Rei é digno de glória. O Rei é digno de honra. O Rei é digno de louvor. É digno de ser adorado, glorificado. Deixa o Rei tocar em você agora, aleluia! É privilegiado aquele que é tocado pelo Rei. Aquele que é escolhido pelo Rei. E anda lá na rei. E anda lá na área. Qual é a palavra onde há louco aí? Fala, Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Eu te adoro. Eu te exalto. Eu te glorifico. Tu és lindo, maravilhoso, fiel, supremo, eterno. Tu és o meu Rei. Tu és o meu Rei. Tu és o meu Rei. Aleluia! Maravilhoso, 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 santo, aleluia, santo, maravilhoso. Pai da eternidade, príncipe da paz, Deus forte, Deus forte, adorei, vem adorando. Vai adorando, vai adorando, vai adorando. Para de adorar, não. Para de adorar, não. Glorifica Ele. Glorifica, glorifica, glorifica. Ele tem um momento agora só pra glorificar. Não pede nada, só glorifica. Só glorifica, só adore, adore, adore. Deixa o Espírito Santo te encher. Deixa Ele te tocar. Maravilhoso, maravilhoso, Pai da eternidade, príncipe da paz, Deus forte, Deus forte. Tu és lindo, meu Rei, Tu és lindo, Tu és santo, Tu és soberano, Tu és fiel. Aleluia, 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 aleluia. Tu és maravilhoso. Te adoramos, meu Rei. Te glorificamos, Senhor Jesus. Tu és digno de toda glória. E agora a Tua igreja ergue as mãos para os céus e aplaude e glorifica o Senhor. Aplaude e glorifica o Senhor. Glorifica, tu és maravilhoso, meu Rei. Tu és lindo, meu Pai. Tu és santo, aleluia. Rebece comigo assim, Senhor, meu Deus. O Senhor, o Senhor Jesus é o meu melhor amigo. E eu estou aqui para adorá-lo e glorificá-lo. Adore e glorifique, adore e glorifique, adore e glorifique, adore e glorifique. Glorifique a Ele, aleluia. Maravilhoso. Aleluia. Quer ver como que o Rei tirama nessa noite? Quer ver como que o Rei tirama? Abre a igreja lá em Samuel. Samuel, capítulo 9. Segundo Samuel, capítulo 9. Mãe, Deus. Aleluia. Santo é o Senhor dos Exércitos. Mãe, Deus. Segundo Samuel, capítulo 9. Versículo de número 1. O título desse versículo está intitulado Davi honra aos filhos de Jônatas. Segundo Samuel, capítulo 9, versículo 1. Aleluia. Quantos encontraram diz amém? Amém. Vamos aguardar os irmãos que ainda não encontraram. Amém. Compartilharmos juntos desse maná precioso, desse banquete saboroso. Que é a palavra do Senhor. Aleluia. Segundo Samuel, capítulo 9, versículo de número 1. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém, queridos. Assim está escrito na palavra do Senhor. Versículo 1. Perguntou Davi. Resta ainda alguém da família de Saul para que o trate com bondade por amor a Jônatas. Versículo 2. Alguém lê para mim? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei, és tu, Ziba? E ele disse, século teu. Ah, não. Versículo 3. Alguém lê para mim o versículo 3? Consecutivamente. Alguém vem continuando a leitura. Amém? Perguntou-lhe a Davi. Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba. Ainda há um filho de Jônatas, além de Águia dos Pés. Versículo 4. E onde está? Perguntou-lhe o rei Ziba. Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu. Está na casa de Maquim, filho de Amiel, em Ló de Bar. Versículo 5. Então mandou o rei Davi trazê-lo e tirou o Banqueba da casa de Maquim, o filho de Amiel. Versículo 6. E viz o Mefibozete, filho de Jônatas, filho de Saul a Davi, se prostrou com o rosto por terra e inclinou-se. E disse Davi, Mefibozete. E ele disse, eis aqui teu ser. Versículo 7. Então lhe disse Davi, não temas, não temas porque de certo usarei contigo de benevolência. Por amor de Jônatas, teu pai, e te instituirei todas as terras de Saul, teu pai. E tu sempre comerás a minha mesa. Versículo 8. Então se inclinou e disse, quem é teu ser para teres olhado a aplicar o morro tal como eu? Então, versículo 9. Versículo 9. Aleluia. Versículo 10. Alguém leu o versículo 10? Deu um pouquinho mais alto, bem? Deu um pouquinho mais alto, bem? Deu um pouquinho mais alto. Continua com o fãs da minha mesa. Aleluia. Versículo 11. Ziba, diz ao rei, tudo quanto o meu senhor rei ordenaste ao seu servo, e teu servo fará um mês e só sete, comerá a minha mesa com um dos filhos do rei. Versículo 12. E tinha Mefibossete um filho pequeno, cujo nome era Lívia. E todos quantos moravam em casa de Siba, eram servos de Mefibossete. Versículo 13. E Mefibossete morava em Jerusalém porque sempre comia a mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Amém? Repetindo aqui. Mefibossete morava sempre em Jerusalém. Por quê? Era coxo. Por quê? Era coxo. Porque comia a mesa do rei. Amém? Aleluia. Deus todo poderoso, Deus soberano e santo. Aqui nos reunimos na tua glória e na tua honra, Pai, para te não glorificar, te exaltar. E clamamos, Pai querido, que o Senhor venha representando o verdadeiro valor de uma amizade. Aleluia. Que nesta noite possa ser expressado o valor de uma amizade, o valor de um amigo. Através da palavra, fala conosco, Pai, testifica em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. E amém. Pode assentar em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A palavra nos fala muito a respeito de amigo. Amém. De amizade. E reflete a amizade entre Davi e Jônatas. Amém. Daqui a pouco vou estar falando um pouquinho dessa amizade, mas eu quero falar aqui. Quando eu vim para cá, né? Pastora Cláudia, eu lembro da pastora Cláudia, eu estava assim triste. Né? Desanimada, né, pastora Cláudia? Agora, toda vez que eu olho para a pastora Cláudia, ela está rindo aqui no altar. Não sei por quê. Amém. Hoje, na hora que nós estávamos cantando ali, ó, quando estou em tua presença, dá vontade de pular. E eu sou assim meio espontâneo, eu gosto de pular, de glorificar. Eu comecei a pular aqui no altar, na hora que eu olhei para a pastora Cláudia, ela estava aqui assim, ó. Segurando o altar, preso aqui no público, aqui, né? Olhando também rindo, né? Eu tive que descer lá para baixo para pular e adorar o Senhor em nome de Jesus. Amém. Isso também é um reflexo de amizade. Nós temos não só um laço entre irmãos, mas temos um laço de amizade em nome de Jesus. Amém. Brincamos, rimos, conversamos quando podemos através do WhatsApp. Quando podemos, pessoalmente, eu vou na casa dela, ela vai lá em casa também, igual uma semana antes ela estava lá na minha casa. E é muita alegria nós temos essa comunhão entre família e amizade. Esse laço de família e amizade. Como eu tenho esse laço com a minha esposa de amizade, né? De esposa e amiga, filhos e amigos, amém? Em casa eu brinco o dia todo, eu gosto de rir, eu gosto de brincar, graças a Deus. É só quando eu estou muito cansado eu fico um pouquinho parado. Mas, graças a Deus, nós temos um laço de amizade na família, em nome de Jesus. E ontem, né, que o meu irmão estava lá em casa, estava discutindo sobre isso, falando sobre isso, né? Que muitas e muitas famílias não têm esse laço de amizade, né? Muitas e muitas famílias não têm comunhão. E nós precisamos ter em nossa família essa amizade e essa comunhão. E a palavra fala de uma família, que não era apenas amigos. Davi e Jônatas não eram apenas amigos, mas eram família. Amém? Ou seja, Jônatas, ele era cunhado de Davi. E a palavra fala que era grande, tão grande a amizade de Jônatas e Davi, que um era disposto a dar a vida pelo outro, a entregar a vida pelo outro. E a palavra não fala de não são poucas as vezes que Jônatas salvou a vida de Davi. Jônatas salvou a vida de Davi. Não foram poucas as vezes que Davi foi salvo através de Jônatas. Por quê? Quando o rei Saul estava endemoniado, estava ali irado, com inveja de Davi, ele mandava matar a Davi. Ele fez vários planos para matar a Davi. E Jônatas descobria esses planos que o pai tramava e falava, ó, Davi, meu pai vai tentar contra a sua vida. Davi foge pela esquerda porque os soldados do meu pai estão indo pela direita para te matar. Foge por tal lugar porque eles estão vindo aqui para te pegar. E sempre Davi e Jônatas eram expressados essa amizade. Jônatas informava Davi quando Saul queria tirar a vida dele. E aí numa batalha, numa certa batalha, aconteceu que Jônatas morreu. Filho de Davi, filho de Saul morreu. O amigo de Davi havia morrido. E quando ali a serva de Jônatas descobriu que aquela criança iria matar aquela criança, também iriam matar todos os descendentes de Saul, aquela mulher pegou a criança e fugindo com aquela criança, ela caiu sobre as duas pernas de Mefibossete. E a Bíblia diz que quebrou as duas pernas da criança, que era aproximadamente de cinco anos. E com as pernas quebradas, Mefibossete ficou coxo de ambas as pernas. E não somente coxo, fugindo, né? Ele teve ficando num local terrível. Como a própria palavra fala, ele vivia na casa de Maquir, em Lodebar. Ou seja, Maquir significa opressor. Ele vivia num local de opressão. Como a palavra Maquir representa opressor, ele vivia no lugar de opressão. E Lodebar é um nome também muito maligno e amaldiçoado, porque significa lugar sem produtividade, lugar sem pasto. Significa Lodebar. E ali vivia Mefibossete uma vida, como nos colocassem, uma vida terrível. Coxo, talvez ali até pedindo esmolas, ali escravizado. E Mefibossete, amados, como que ele se considerava? A própria palavra que foi lida aqui revela, professora Cláudia. Ele se considerava como um cachorro morto. Ele se achava como um cachorro morto. Esse era o valor que Mefibossete se autovalorizava, um cachorro morto. Um cão morto de quem não há lembranças. Ou seja, se um cachorro é atropelado ali no meio da rua, ninguém liga para ele, não é verdade? Fica ali jogado, apodrece, começa a feder. E assim ele se considerava como um cachorro morto, que ninguém se lembrava, que ninguém se importava. E Mefibossete, nesse sofrimento, nessa angústia, ocorreu que Davi, depois que Davi assumiu o trono, assumiu o reinado, ele restituiu, ele trouxe de volta a arca da aliança, ele foi ali tomando posse do reinado, ele fez uma pergunta. Existe porventura alguém da casa de Saul para que eu tenha benevolência, para que eu tenha compaixão por amor a quem? Jônatas, por amor a Jônatas. Ou seja, Davi, ele teria compaixão de toda a descendência de Saul por amor a quem? A Jônatas, a amizade que ele tinha por Jônatas. O amor que ele tinha, aquele amor entre amigos. A Bíblia fala que não é bom que o homem tenha muitos amigos, mas existem amigos que são mais chegados que um irmão. Amém? Quem aqui tem algum amigo de confiança, algum amigo que você pode conversar com ele, você pode falar com ele, pode chegar perto dele e desabafar. Tem alguém aqui que tem um amigo que você pode desabafar com ele, chegar perto dele e conversar com ele? Você tem um amigo? Eu quero dizer, você tem um amigo sim. Amém? Você tem um amigo que você pode conversar com ele. Você tem um amigo que você pode confiar nele. Você tem um amigo que você pode chegar perto dele e falar, Eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo Eu quero conversar contigo, eu quero andar lado a lado junto contigo Eu quero caminhar junto contigo E esse amigo, ele se chama Jesus de Nazaré, aleluia Ele é o nosso amigo E ele não é só amigo, querido Ele não é só amigo, não Ele é o rei Ele é o rei Ele é o rei, aleluia Ele é o amigo de verdade É o amigo que deu a vida por você Ele falou o seguinte, ó O verdadeiro amigo Ele dá a vida pelo seu amigo Ele provou essa amizade Quando deu a vida lá na cruz Por você Para que hoje você tenha vida e vida em abundância Repete comigo, é Jesus É o meu melhor amigo Muitas vezes nós temos amigos É na casa, no lar, na família, esposa, pai, mãe Temos amigos, mas O nosso melhor amigo é Jesus Amém Ele é o nosso melhor amigo E ali havia essa amizade entre Davi Entre o rei e Jônatas E depois que Jônatas morreu Olha que maravilha, querido Depois que Jônatas morreu Davi, ele procura Quem ele ia abençoar Por amor a Jônatas Por amor a amizade que ele tinha com Jônatas E eu quero trazer isso para o dia de hoje Muitas vezes eu penso assim Às vezes a gente sai para trabalhar Sai para viajar Muitas e muitas vezes eu já passei por risco de vida No trabalho que eu faço Na administração, em viagens Passei por situações difíceis E às vezes na hora da situação difícil Eu penso assim Quem que vai cuidar dos meus filhos Se eu morrer Num acidente de ônibus aqui Se acontecer isso Eu passei por dois acidentes de ônibus Quem que vai cuidar dos meus filhos Quem que vai cuidar da minha família Como que vai ser? Amados O nosso Senhor não deixa ninguém desamparado Eu sei que se Deus levar a minha vida hoje Os meus filhos não vão ficar desamparados Eu sei que se Deus tomar o meu fôlego de vida agora Se Deus levar o meu fôlego de vida Deus vai levantar alguém Para cuidar da minha família Hoje minha família vai se sustentar Mas eu creio que não vai faltar o pão Porque a palavra fala Que eu nunca vi o justo desamparado Nem a sua descendência Nem de engargar o pão Amém? Por isso eu glorifico a Deus Esse Deus maravilhoso Por esse cuidado Pelo cuidado que Ele tem comigo Muitas vezes me dando livramento Mas era para mim ter morrido várias vezes Várias e várias vezes Passando por situações terríveis Capotamento de ônibus Machuquei todo Acidente de carro na estrada Uma coisa ou outra Teve uma vez que eu fui viajar de avião Eu achei que ia morrer no avião Passou na Cláudia Por quê? Na hora que eu viajei de avião Foram quatro viagens em uma semana Né? Aliás, quatro voos em uma semana Duas viagens e quatro voos Eu fui primeiro para São Paulo Depois, aliás, fui primeiro para São Paulo Depois voltei no domingo Aí chegou no final de semana Antes de chegar no final de semana Eu fui para São Paulo de novo E voltei no sábado Foram quatro viagens em uma semana E quando aconteceu que Na última viagem Quando eu estava voltando para Belo Horizonte Eu fui de São José dos Campos até Campinas Peguei o voo em Campinas E vim para Belo Horizonte Pelo problema de sinusite que eu tenho Eu achei que minha cabeça ia explodir Na hora Achei que minha cabeça ia explodir Começou aquela dor terrível Eu doía tudo Começou a sangrar pelo nariz Começou a sair sangue pelo ouvido Pelo avião E eu senti naquele mal A cabeça quase explodindo Eu pensei Daqui eu não vou sobreviver Nessa eu não vou sobreviver Mas Deus preservou, pastor Otávio Deus guardou Amém Deus preservou E para onde? Para a glória do Senhor, né? Depois eu ainda não viajei de avião Depois disso, não Amém? Toda vez estou viajando só de ônibus agora Graças a Deus Mas eu creio que Deus Ele cuida Esse é o cuidado de Deus para conosco Assim como Davi procurou saber Ele falou Existe alguém Na casa de Saul Na família de Saul Para que eu tenha compaixão Para que eu tenha benevolência E por amor a Jônatas E ali havia um servo de Saul Chamado Ziba Trouxeram Ziba até Davi E Davi perguntou Tem alguém? E Ziba disse o seguinte Existe alguém Que mora na casa de Maquia Em Lodebar Que era filho de Jônatas Chamado Mefibossete E quando Davi Ele vai até Mefibossete Amados Eu fico maravilhado Por quê? Davi Ele manda trazer Mefibossete Até ele Ele chega na presença de Mefibossete Ele poderia ter falado Assim Ah não Alguém ajuda ele Alguém abençoa ele Faz alguma coisa para ele Ou seja Ele podia fazer de qualquer forma Mas não Ele fez questão Ele fez questão de estar presente Diante de Mefibossete E creio eu Amados Que Mefibossete Quando ele descobriu O rei mandou te chamar Ele pensou assim Ai 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 Já mataram O meu pai Já mataram O meu avô E agora Estão querendo me matar também Agora o rei O rei me achou O rei me encontrou O rei vai me matar também Mas não O rei só queria abençoá-lo O rei só queria abençoá-lo Ele perguntou para ele Ah Você é Mefibossete? Ele disse Quem sou eu? Quem sou eu? Para que o senhor tenha compaixão Como um cão morto De quem não há lembranças Quem sou eu? E ele dava com o senhor A partir de agora Você não mais Vai ficar jogado Você não mais Vai ficar desamparado Não Você vai comer Todos os dias Na mesa Junto comigo Aleluia Imagina que honra Meu querido Imagina que honra No rei me senti O rei me senti Ali naquela situação Ele ficou Todos os dias Ele falou Ah Você não vai ficar mais Lá em Lodebar Não Você não vai ficar Mais naquele lugar Sem pasto Não Você não vai ficar Mais naquele lugar Morando ali Na casa de Maquim Não A partir de agora Você vai morar Comigo É aqui No reino Em Jerusalém Você vai ficar Comigo aqui Em Jerusalém E vai sentar Na mesa Junto comigo Para se alimentar Vai sentar Na mesa Do rei Aleluia Vai sentar Na mesa Do rei Querido Quando nós Estamos na mesa Você já reparou Quando nós sentamos Na mesa Na mesa Naquelas mesas Reais Já reparou Já reparou Aquelas mesas Grandonas Quando nós Assentamos Na mesa E há uma turma Uma família Assentada Ao redor Da mesa Só se vê Da cintura Para cima Não é verdade Só se vê Daqui Para cima Não se vê O que? O que não se vê Quando está sentado Na mesa Passora Cláudia? Os pés Não se vê Os pés Na mesa Não se vê Os pés Quando está Se assentado A mesa E Mephibossete Ele estando Assentado A mesa Ele se assentava E permanecia De igual Para igual A todos Que se colocavam Aquela mesa Para se alimentar Ele não era Ele não tinha ali Não se mostrava O coxo Não se mostrava Os pés Defeituosos Não se mostrava A falha De Mephibossete Quando Mephibossete Estava ali Talvez assentado Na verana Na rua Para pedir esmolas Na verana Na rua Para pedir esmolas A primeira coisa Que se via Era o coxo De Mephibossete Era o defeito De Mephibossete Era a falha De Mephibossete Mas na mesa Do rei Não, meu querido Na mesa do rei Ele não vê Os nossos defeitos Ele não vê As nossas falhas Ele não vê Os nossos erros Fica de lado Toda a nossa Invalidade Fica de lado Todas as nossas Imperfeições Fica de lado Todos os nossos defeitos E nós somos chamados Como o Senhor Jesus disse A partir de agora Eu não mais Vos chamo de servos Eu não mais Vos chamo de servos A partir de agora Eu vos chamo De amigo Aleluia Eu vos chamo de amigo Ele nos chama de amigo Aleluia Aleluia Repete comigo Assim, ó Na mesa do rei Ninguém vê Os meus defeitos Na mesa do rei As minhas imperfeições Ficarão De lado E eu estarei Perfeito Na prefeitura do rei O tem Do rei Onde Apenas do rei Para o rei Obrigado.